Amiguinho, agora falta pouquinho, ó, pra esse nível 98 ali, ó, bem pouquinho mesmo, acho que essa partida já vai subir, se eu ganhar, acho isso é suficiente, que é coisa que tá meio difícil de acontecer, porque a galera ainda não tá gostando de mim, brincadeira. A Mariana deve estar viajando a Malésia, não, não viu a minha rádio. E lá vamos, lá, né, partida de... partida de 5 mil pontos, né, supostamente que... Muitos falam que é mais fácil do que de mobile, colocar só um lugarzinho pra cair ali, né, pra quem não sabe, pra nós, quando o emulador tá com mais de 5 mil pontos, cai com 20 jogadores na partida, pra passar raio. Tem 5 no avião agora. Deixa eu ligar, falar com os amiguinhos. Naitinho? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mãe, ele vai pegar mestre. Tique. Nada. Não, os dois. Não, tá a troca aqui. É a munição, viu? Carinho. Carinho. Ó o xí, que foi aquilo ali. Ó, um drop. E aí, vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.